Royal News Só uma dica que eu vou passar pra vocês Se vocês querem ganhar algumas moedinhas pra gastar comigo na live Tipo, aparecer na live um negócio que é muito da hora, cara Você entra no seu perfil no StreamCraft Depois de ter baixado o aplicativo no seu celular Você clica naquela aba escrito Eu Depois de ter logado, vai lá em Convites E lá você coloca o meu código Que tá aparecendo na tela agora, tá? Vai aparecer uma tela pra você colocar o código Vai lá, digita o meu código, dá um ok E pronto, cara, você vai conseguir umas moedas de graça E pode gastar comigo amanhã na live Então vem pra live Vamos que vamos Mas sem mais delongas, bora pro vídeo Primeiro link na descrição, hein Vai lá, segue o meu perfil Tamo junto E fala aí, pessoal Iagozinho de volta aqui na área Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Por que que eu não tô tão feliz que nem nos outros vídeos? Por quê? Porque na minha loja saiu essa coisa aqui, ó Deixa eu ver se ainda tá aqui Sumiu Olha que legal Eu não vi isso aqui ainda Mas muito legal Vou abrir isso aqui, vai ganhar um orinho só Mas enfim Na minha loja ontem Saiu a Star Power do Brock Exatamente Eu vou até mostrar o vídeo pra vocês aqui Enfim, como vocês estão vendo o vídeo aí Eu comprei a Star Power do Brock ontem, tá? É... e... Assim... é... Eu não achei ela muito legal Quer dizer... Aliás, eu nem usei ela ainda Aí, ó Star Power é muito maravilhosa Mas o que que a Star Power do Brock faz? Vamos dar uma lida É... o impacto do Brock É... enfim... Eu não vou ler essa porra aí Porque ela não é tão forte Não é... é uma Star Power que pra mim é uma das mais bobas do jogo Vocês não entenderam o porquê Mas enfim, galera Deixa o like no vídeo se não deu like ainda, por favor E se inscreve no canal, tá? Se você não for inscrito E lembra de ativar o sininho pra acompanhar toda a notificação Tá vendo aquele foguinho que tá ali, ó? Ó... vou dar um hit aqui, ó Só pra vocês verem Onde a bomba acaba Ali, ó Tá um... tem um foguinho Esse foguinho Dá 240 de dano Pô, Iago Mas isso não é bom? Cara Eu vou falar um bagulho pra vocês Claro que é bom Toda Star Power é boa Toda Star Power vai ajudar Seja a do Dynamike A da... Qualquer Star Power vai ajudar você, tá ligado? Mas essa Star Power em específico Só funciona se o... Se o cara pisar no fogo E não é todo mundo que vai pisar no fogo, tá ligado? É... é muito raro Não que seja raro Mas é muito tranquilo você desviar do fogo, sabe? Não tem muito segredo pra você desviar do fogo É muito fácil Ó... se liga Eu vou atirar ali Ela não vai pisar no fogo Se pisar é porque é boot burro, tá ligado? Mas enfim É... beleza É bacana É legal ter Star Power Mas é uma das Star Powers um pouco mais bobas do jogo, assim Tem Star Powers muito melhores Então... Se eu fosse aconselhar pra vocês Gastar dinheiro numa Star Power Ou focar em o Palm Brawler O Brock não é o deles Se você colocar o Brock nível 9 Já tá mais do que perfeito Você não precisa do Brock no nível 10, tá? Claro, nível 10 ele vai dar um pouquinho mais de dano e tal Mas não é necessário Você não precisa dele nível 10 Porque Star Powers dele aí, ó Os boot bulls ficam pisando no fogo Mas não é necessário, tá? Você não precisa Do Brock no nível 10 Pra ter um Brock bom O Brock nível 9 já faz a função dele Maravilhosamente bem É... Se a Star Powers dele fosse um pouquinho melhor Tipo... Ah, não sei, cara O foguete dá uma explosão Dá um daninho em área Pô, ia ser muito mais legal Mas... Infelizmente é esse foguinho Que... É bom até Porque se a pessoa pisar nele Anula a cura dela, né? Porque ela vai tomar um dano E vai demorar um pouquinho mais tempo pra curar Dá pra você... Dá pra... Eu já morri pra esse foguinho, por exemplo É claro Não vou negar que é uma Star Powers Que funciona Eu já morri, inclusive Com fogo Mas... Tem melhores Ela poderia ser melhor Não dá pra você focar nela Como uma Star Powers Pra... Pra querer maximizar primeiro Enfim Essas coisas que eu... Que eu falo direto aí pra vocês Quando eu vou dar uma dica, né? É... Então... É... Pra vocês ficarem ligeiros aí Mas se você quando tiver a oportunidade De conseguir ganhar Essa Star Powers Fácil, fácil Só vai, meu parça Ó... Nossa, esses boots são... Ai, nossa Agora eu caguei, mano Caguei Já era Infelizmente, bobei Mas os boots são muito burros, véi Se pau, eu ainda vou chegar lá em cima E matar eles, quer ver? É absurdo Uh... Eu quero ver contra a player Isso aqui, ou num showdown Deve ser muito louco Jogar com isso aqui no showdown Com a Star Power Ou não, né? Porque ela não faz nada Como eu já falei Que ela não faz nada E pra mim, na minha opinião É uma das piores Star Powers do jogo, tá? Porque... Tem tanta Star Power no jogo Boa Que essa Star Power Se destaca menos Por exemplo A da Pan Ela é muito boa A do Poco Eu, tem gente que não gosta Mas eu adoro Star Power do Poco É que ela é inútil no showdown Tá ligado? Mas ninguém Showdown não é pra se jogar De pouco Então... Então... Não Mas, na minha opinião É... Vou jogar contra a player aqui Na minha opinião É uma das Star Powers Mais fracas do jogo Poderia ser muito melhor Até a Star Power do Colt Que faz ele correr Mais rápido É melhor que essa É um pouco mais útil Enfim Tem muita Star Power boa no jogo E essa pra mim É a que menos se destaca Ah! Pra mim, Star Power do El Primo É muito melhor que essa também Por mais que não seja tão... Tão boa assim É melhor que essa Ó, a parte boa É que dá daninho na caixa Né? 240 Ó, a outra parte boa É que se o fogo tá ali O Bull não vai vir pra frente Tem algumas coisas boas Sabe? Não é tão negativo assim Mas... Mas poderia ser melhor Né? Diga-se de passagem Não, burro Nossa, eu não time Caralho Ah, show Dá uma porcaria Inclusive esse mapa aqui Que só tem Dynamite É muito complicado Jogar, cara Eu vou matar esse Daina Desculpa, mas Se eu não matasse ele Era eu que ia morrer Porque eles estavam focando Nós dois E eu não queria morrer primeiro, né? Nossa, eu tei sem querer aqui Mas deu certo Deu bom Legal Nossa, deu muito bom Essa minha ult Agora esses caras vão Boa Nossa, ainda bem que tinha Uma Shelly no mapa No mato Aí, ó O foguinho Deu um daninho nele Mas é pouco dano, sabe? Não é um negócio Absurdo Ih, fodeu Pra mim Poderia ser melhor Isso aqui Ah, eu tô com medo Dessa Shelly Opa Vou fazer time com ele E vou matar Porque ele quis matar O jogo inteiro Ah, não Não vou matar A Lain Mike Não vale a pena matar, não O Lain Mike É bom Você tá no time Aí, ó Viu? Ele tirou Muita vida dela Ai, consegui matar Caramba, se eu ganhar Showdown Eu vou ficar Ah, mano Tem um Bull ali, né? Acho que é um Bull Eu não vou conseguir matar Aquele Bull Bull é muito forte Se ele grudar em mim Já era Inclusive, eu tenho que ficar Muito ligeiro Eu não sei se ele tá aqui Eu acho que não Mas eu vou pra cá Ele deve estar no mato Ali de cima, ó Olha lá Tá ali, ó Falei, meu parceiro Ah, eu vou matar sim Já era, ganhei um Caraca, não é todo dia Que eu ganho um Showdown, cara É de Brock, tá ligado? Showdown é tranquilo Ganhar assim Não tranquilo Mas de Brock é complicado Deu certo, cara Showdown de Brock aí Beneficiou Que legal Mas enfim Como eu tava falando Outros Star Powers Que são melhores, mano A do Daryl Que eu ganhei ontem Inclusive, tá no vídeo no canal Se você não viu Passar lá e ver É muito melhor Sei lá Tem muito Star Powers Boa nesse jogo, véi Mano Star Powers Muito da hora, véi A da Shelly Meu Deus A da Jessie Meu Deus Aí vem a Star Power Bosta aí do Brock Sabe E outra Ah, pra mim O Brock não é Um personagem tão forte assim Claro, ele dá muito dano Ele é um personagem da hora Bom de jogar Mas ele não é um personagem Tão forte assim Tem personagem muito mais forte Que o Brock Mas tudo bem O Brock Ele é um personagem Na minha opinião Muito balanceado Ele é forte E tranquilo Ao mesmo tempo Ele é um personagem Bom de jogar É tranquilo jogar com ele Então Ele é muito balanceado Sabe Ele tem Ele tem longa distância Dá um dano bom Ih, caralho Caguei Não era pra eu ter usado Ó o dano Que ele deu no Frank Por exemplo É um dano bom Tá Aparentemente Estamos num time Espero que tenha sido comigo É, foi comigo sim Nossa Só os Dynamike Mano Esse mapa É muito horrível Jogar com outro Brawler Sem ser Dynamike Quando o seu Brawler Tá no troféu mais baixo Ainda Tem Uia Tem ainda mais gente Usando Dynamike Porque a galera No troféu baixo Não tá nem aí Vai usar Dynamike Até Eu tô com medo Desse Crow Se ele pular em mim Ele me mata E ele vai continuar Me seguindo Aí ó Devemos plantada nele Eu vou ter que estar Naquela Shelly Se ele vier pra cima Nossa Que ulti horrível Cara Essa mute Foi muito horrível Ui Ah, matei Ó Por isso que Nossa Esse Mair passou Mano Olha esse mapa Que bagulho ridículo Cara Só tem Dynamike De time Mano Só pra vocês terem uma ideia É muito péssimo Ah O que você tem que fazer Pra não se ferrar É ir pra cima Porque Quando você vai pra cima Do Dynamike Eles bugam Tá ligado Eles não conseguem jogar Bombo tão perto de você E eles dão aquela bugada Tá ligado Vamos jogar o último showdown Aqui Depois eu vou pra um 3x3 Maravilhoso Só pra dar uma encerradinha No vídeo Não tá fazendo bonita Nesse showdown Mas o Dynamike Mano A dica pra você Counterar ele Aliás galera Comentem aí Se vocês querem vídeo Counterando Como counterar Dynamike Como counterar El Primo Como counterar Algum brawl Comenta aí Vai ser muito interessante Dependendo dos comentários Eu quero vídeo Eu quero vídeo de counter Hashtag Eu quero vídeo de counter Essas coisas assim Ou eu quero esse vídeo Não sei o que Só pra eu saber mesmo Pra eu fazer Porque é muito interessante Me pediram já uma vez Eu achei legal Tem muita gente Que não sabe Counterar os brawlers E um dos primeiros Que eu vou fazer É a Dynamike Essa desgraça Desse brawler Chato Olha Tô sem uma ideia Dynamike é um Brawler muito chato Ah meu Deus Só não vou dar rage Porque eu tô todo Estressado assim Tudo bem Vamos jogar um 3x3 Nervoso aqui na internet Hard Rock Mini 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 Manimo Hard Rock Mini Vão que vão Enfim Resumo desse vídeo Cara Star Power do Brock Deixa pra ser Uma das últimas Porque não vale Tanto a pena assim Na minha loja Apareceu Star Power Do Coach Provavelmente eu compre ela E Eu tô gostando muito Que vocês estão gostando muito Dos vídeos de Star Power Sabe Vocês estão gostando bastante Eu tô Pegando todas as Star Powers Mostrando pra vocês O que elas fazem Eu acho que eu vou mostrar Dos outros Brawlers Se vocês quiserem Tá Então é isso aí Vamos pra partida Que ela começou Tá É Estamos num time Relativamente ruim É o Jim Carrey Tem que ser esse look Mas provavelmente Ele não vai saber O que é o Jim Carrey Tá ligado Ah ele vai ficar no meio Bonitinho ali É valeu certo Esse papo Foi todo mundo pro meio deles É Esse jogo aqui Já é nosso Cara Iago Como que você sabe Que o jogo já é seu Se nem começou o jogo Pela formação Do time inimigo Foi duas pessoas pro meio Isso é muito feio De se fazer Porque você Não vai conseguir jogar Simplesmente Nossa Que horrível Essa última E eu tô morto Mas tudo bem É A galera Não Eles não vão conseguir jogar Porque ele não tem Formação no Gen Grab Eu já fiz um vídeo De como jogar de Gen Grab Se você não viu Vale muito a pena você ver Onde eu explico Toda formação Que tem que ser usada Tudo certinho Mas é o que eu falo Não tem um jeito certo De se jogar Gen Grab Mas tem um jeito Que você vai jogar Que você vai aprender Muito melhor E vai ganhar Muito mais partidas Sabe Que é esse jeito Que a gente tá fazendo Que é uma formação De um no meio E dois no canto Agora a gente saiu Um pouco da formação Porque tá mó treta Saca Não é toda hora Que a gente fica Nessa formação Gen Grab Classicona Porque tá mó treta Tá complicado E se a gente Não ganhar esse jogo Vai ficar muito feio Pra mim Porque eu já falei Que o jogo era nosso Mas a gente vai ganhar sim Fique tranquilo Calmou Sai, urstão Ô, Bu U tá lá no meio Meu parça U tá lá E faz alguma coisa Meu parça Aê, Buzão Me ouviu, parceiro Falei que ia dar bom, Bu? Eu falei que ia dar bom Meu parceiro Queria pegar ela ali E mandar Aí, ó Já era Jogo é nosso Tudo porque os caras Ó, até matei ali Tudo porque os caras Não tinham formação Ah, e lembrando, hein De Brock Ninguém usa auto-ataque não Beleza? Só de perto Se for auto-ataque de perto Aí, tipo Agora que eu tentei Ó, você viu Como deu errado auto-ataque? Então tenta evitar Ao máximo auto-ataque de Brock, tá? Muito bem Ganhamos essa partida Até poderia ir outra Poderia Mas não sei se eu vou Talvez Se eles derem play again Eu vou Vamos lá A última partidinha do vídeo Vamos ver se eles vão dar play again Vamos lá, galera Play again Foi bonito Nosso jogo Foi bonito Vamos, galera Tô confiando em vocês, galera Mas só falta o Bu Aê, Buzão Assim que a gente gosta Temos uma tara Um pouco mais complicado Azul Sei lá Esse cara aí Aí, ó Tá vendo? Foi eu Pra um canto O Bu Pra outro E o Daryl dele O nosso O nosso bichinho Ele foi pra Foi pro meio Foi pro meio, né? O nosso O nosso Essa porra Barre Eu sempre confundo o nome do Barre Não consigo Boa, Bu E assim dá muito certas coisas Já mato ela aqui, ó Ó, o foguinho matou Vocês viram? O foguinho matou Então é aquela coisa, galera Star power é ruim Mas é sempre bom ter, sabe? Agora o fogu matou ela Só pra vocês terem uma ideia Se não fosse o fogu Não teria matado Na verdade Matado eu teria Mas matou antes Olha a minha ult Horrível Não acertei nada E agora o Bu Fez cagadinha, né? Esse Bu Nosso Bostejou Daquele jeito Bonito, né? Opa Agora eu bostejei também E meu iPhone Trolou A bateria Trolou o iPhone, né? Meu parceiro Vai, Bu Tenta dar aquela lutada nervosa Ih, rapaz Nossa, mas o Broca Dá muito dano Olha, metade da vida dele Nossa Caguei tudo na ult Me ajuda, me ajuda Me mata ela, me mata ela Me mata ela Bom, galera Mat is over Eu vou ficando por aqui Iago falando Fazendo um grande abraço Lembra do StreamCraft Que eu falei no começo do vídeo Então é o StreamCraft Usa o meu código Tudo faz um bagulho bonito Segunda-feira Três horas da tarde Tem live Valeu, falou E fui Valeu